Então aqui estamos, galera, com o Old Dragon, que chegou aqui, ainda está no plástico, nem tirei, é muito bacana. Então, basicamente, no nível que eu apoiei aqui, o Old Dragon tem três livros, então ele vai ter o livro das regras básicas, e já tem todas as regras que dá para você jogar o jogo, tá? E aí você vai ter o segundo livro, que é o LB2, que são as regras expandidas, caso você queira ter mais opções para incrementar mais o seu jogo, mas são regras opcionais, você não precisa necessariamente colocá-lo no seu jogo, basta adequar, o legal do Old Dragon é isso, que ele se adequa ao seu estilo de jogo. E aqui a gente vai ter os monstros inimigos. Então essa é a trinca básica das regras do jogo aqui, e as regras para mestre, de como mestrar, elas estão divididas entre os dois livros e também um pouquinho aqui nos monstros inimigos, porque aqui tem como mestrar e arbitrar com essas regras básicas, aqui com as regras expandidas, e aqui explicando como ler os monstros, como utilizar algumas coisas, né? Então vamos abrir aqui, né? Está no plástico ainda, vou arrancar aqui no dedo mesmo, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar isso, como é que está o livro, né? Porque a gente já recebeu o PDF, mas ler o livro físico, né? É outra parada, né? Outra questão. Então está aqui, o Old Dragon, o livro básico, tem a capa bonita, ó. Aqui em verniz, ó, está brilhando, dá para ver aí? Muito bacana. Então as regras básicas, olha que massa essa arte estilo old school, a galera entrando na masmorra, muito bacana. Você vai ter aqui, né, os créditos. Então é Antônio Saneto, o Antônio Pop e o Rafael Beltrame, Flávia Najar e o Antônio Pop também na edição, revisão da Flávia Najar, layout do Antônio Pop e da Luísa Kuhner, Bebeto Darós na capa, ilustração lindíssima também, e todas as ilustrações aí da galera, Faria, Medi, Alexandre Matos, Mike Zares, toda a galera aí, nos créditos aí, e a diagramação da Luísa Kuhner. Então é isso aí, galera, vamos dar uma olhada. O livro é colorido, né? Ele tem uma pegada old school, né, com algumas artes old school, mas ele é colorido. Ele sempre tem esses quadros aqui pra te mostrar como são feitas as rolagens, então pra quem é iniciante é muito bacana, né, então parte de atributos, né, eu vou folhear aqui mais ou menos o livro, ó, pra vocês verem, então a gente vai ter as classes, né, e as especializações de cada classe, então você pode ser um guerreiro bárbaro, ou você pode ser um guerreiro paladino, né, um guerreiro, é, o clérigo, mas você pode ser um clérigo de especialização druida, por exemplo, ou um acadêmico e por aí vai, ilusionista, tem várias, várias raças e classes aqui, muito legal, como funcionam os pontos de vida, né, deixa eu colocar mais longe aqui pra dar pra ver, as artes sempre lindas, né, nossa, muito bacana, muito bacana, parte de como rodar os combates, né, aqui mostrando o diagrama de desvio, por exemplo, que é algo muito legal, né, você pode jogar o Lud Dragon tanto com grid, mas também no teatro da mente, né, vou passar rápido aqui por esse livro, né, então a gente vai ter aqui as regras básicas, e essa parte preta aqui, olha que legal, eu gostei muito disso, porque toda a parte dedicada ao mestre, né, que o jogador, entre aspas, não deve ler, porque atrapalharia, atrapalharia de certa forma, ela tá com a parte preta, né, ao redor, tá vendo? Então, ela, você tem uma indicação no próprio livro aqui, é, disso, né, dessa parte dedicada ao mestre, então você pode ver aqui, ó, que a partir desse momento aqui, ó, mestrando tudo, tem essa borda preta, então a diagramação do livro, ela foi pensada, né, desde esse início, então muito bacana, Old Dragon, então vamos ver agora o livro de regras expandidas, né, aqui com a mão, Então aí, Old Dragon, regras expandidas, tinha que resplar tudo aqui, então a gente vai ter, né, na mesma pegada, né, as regras expandidas, dá uma olhada aí nos créditos da galera, né, novamente, o que que vem nesse livro, então você vai ter atributos, raças extras, outras classes aqui que você pode jogar, como o xamã, né, o assassino, mais regras sobre personagem, outras coisas de equipamentos, né, regras sobre campanhas, combate, regras alternativas, né, alguns apêndices como funil, você vai ter aqui no livro expandido também, olha que legal, galera, tanto o Pocket Dragon, que é uma versão resumida do jogo, né, muito mais fácil ali pra introdução, e você vai ter o Solo Dragon, que é uma versão pra você jogar de RPG solo, de onde você tiver essa preocupação muito, muito legal, galera. Então você vai ter aqui, novamente, né, as raças com as artes do jeito que a gente conhece, né, isso aqui, tudo muito bonito, né, tudo muito bem pensado, você vai ter também aqui a parte de mestre, novamente, ó, a borda, tá vendo? A gente vai ter a borda preta, né, e você vai ter a cosmologia planar, né, muitas outras coisas aí explicando, como é que funciona o Pocket Dragon, né, o que que eles reduziram aqui, como que funciona o Solo Dragon, então, muito bacana, né, você vai ter um glossário remissivo aí também, então, regras expandidas, é lógico, né, você pode usar os dois em conjunto, e o fato de estarem divididos ajuda muito a você consultar, né, então, você não precisa ficar carregando aquele tanto de livro, você consulta em um, consulta em outro, né, e isso também que ajudou na diminuição do preço aí do livro final. A gente vai ter aqui também o Monstros e Inimigos, né, que é um livro focado aí pra mestres, então, esse livro aqui, os jogadores não precisam ter acesso a ele não, tá, porque ele é focado pro mestre, nossa, tô dificuldade pra abrir aqui, ele é focado pro mestre entender quais são os inimigos, né, e assim, o legal é que ele traz regras também pra você ajustar isso, né, pra que os jogadores não entrem naquele, ah, já conhece esse monstro, né, o ideal é que o jogador não tenha acesso à ficha do monstro, ele não fique pensando em termos do mérito, ele enfrente o desafio, mas, ó, você sempre vai ter por página uma criatura, né, com as estatísticas, um pouco da lore daquela criatura, da história dela, e aí, ó, olha como que a ficha de Old Dragon, né, é um negócio simples, né, isso não significa que seja um adjetivo ruim simples, tá, muitas vezes a gente, como mestre, precisa disso aqui, bater o olho e entender, né, porque isso ajuda você a estar preparado muitas vezes pra improvisar, puxar um monstro ali na hora, e sem muito preparo, assim, conseguir usar aquele monstro, como ele foi feito, como ele foi pensado, sem precisar ficar, muitas vezes, estudando, né, lógico, tem coisa aqui que você vai ter que estudar direito, né, como que funciona e tal, mas, olha, você vai ter aqui, né, características daquele monstro e outras coisas que você pode colocar, e só de ler isso aqui, já me dá ideia, galera, pra várias campanhas, então, qual que é o efeito dos dragões no seu jogo, né, como que funciona a baforada, qual o efeito que ele tem naquela região, então, isso tudo são ideias que você pode colocar na sua campanha, você vai ter as ilustrações aí dos dragões e tal, né, falando nisso, eu nem mostrei os créditos desse, né, deixa eu dar uma mostrada aqui também, das ilustrações, tá, que vale a pena, dar os créditos aí pra galera, então, dá uma olhada aí, toda a galera aí que ajudou na construção do livro, né, contribuiu aí pra que esse livro seja feito, olha aqui, cara, é muito legal, né, porque o efeito Dragon eu sinto que ele serve pra galera que manja e curte de old school, mas ele também é ótimo pra galera que tá iniciando, que talvez você tava acostumada com quinta edição, né, porque ele permite você escolher raça e classe também, sabe, e tem muitas coisas que são esse meio termo interessante, então, você vai ter muito monstro aqui, muita coisa mesmo, tá, ó, vou folhear aí de forma rápida, é muita criatura pra você colocar na sua mesa, é muita coisa mesmo, galera, incrível, né, o material e a qualidade disso aqui. O legal é que eles tão fazendo o Old Dragon online, eu já fiz um vídeo aí no canal falando sobre, e todo esse conteúdo aqui tá disponível online também, lá no site, em breve vai dar pra fazer ficha, a ideia deles é colocar isso no Rovinte e no Foundry também, pra você ter acesso, e isso, né, tudo sem precisar pagar o outro livro, né, você comprou o livro aqui, se apoiou, fez o apoio, você recebe lá o conteúdo, então isso é maravilhoso. Tô muito feliz, né, de ter apoiado o Old Dragon aí, de ser um material nacional com esse nível de qualidade, e espero produzir mais coisas aí, vídeos sobre o Old Dragon, falando sobre regras, falando sobre o mundo, porque não, talvez mesas jogando o Old Dragon, o que que vocês acham, galera? Deixa aí seus comentários, por favor, eu quero ouvir de vocês o que que vocês acham, e não esqueça de conferir o Apoia-se do Dados Críticos, né, que é apoia.se barra dos críticos, você pode apoiar o canal, ajudar a produzir mais vídeos, entrar no nosso grupo de apoiadores exclusivos, tem uma comunidade lá com o Cláudio, maravilhosa, onde eu posto conteúdo exclusivo, chamo a galera pra jogar, então vem participar, se você puder, lógico, né, e até o próximo vídeo aí, pra mais Dados Críticos sobre RPG, tchau, tchau. Tchau.